Olá pessoal do NUPEC, tudo bem com vocês? Como é que estão? Hoje nós temos o professor Leonardo Paulo Varenga, retornando ao nosso canal. O professor Leonardo é pesquisador do NUPEC, também é colega nosso, trabalha com pesquisa na área de linguística e ciência da religião. Hoje ele vai falar um pouco sobre o lançamento, que saiu há pouco, Animando as Mangas, volume 2, onde ele é um dos autores. Aproveitando para quem gosta do nosso canal, quem curte pesquisa acadêmica e histórias em quadrinhos, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo e ajuda bastante o nosso canal. Professor, boa noite. Boa noite, João. Tudo joinha? Tudo ótimo. Como um dos autores da edição Animando as Mangas, hoje foi convidado para falar um pouco sobre a edição, como surgiu a ideia, como foi sua participação e uma síntese do que é o trabalho, como foi esse lançamento. Então, boa noite mais uma vez, João. Então, a ideia de como surgiu essa produção do livro sobre mangás, os mangás são quadrinhos japoneses, isso talvez aí a grande maioria saiba, e são famosos em diversos países, países, inclusive aqui no Brasil. Sua leitura tem aumentado bastante com o passar dos anos, e também a admiração. A admiração pelos mangás tem atraído aí muitos jovens e também adultos. E além disso, João, o que nos motivou a produzir esse material é que o mangá tem conseguido superar algumas dificuldades que a nossa educação tem tido, e nos convidando cada vez mais, principalmente os mais jovens, a conhecer esse mundo dos quadrinhos, em especial dos quadrinhos japoneses, que tem se tornado parte da cultura mundial. Então, não é algo mais, assim, que se possa dizer restrito ao Japão, mas é algo que tem uma grande repercussão no nível mundial. E a gente consegue perceber isso, principalmente se comparado a outros quadrinhos mais antigos, né? Porém, mais conservadores, digamos assim, como algumas HQs, as HQs americanas, que sempre tomam um herói e um vilão, às vezes sem muito âmbito na humanidade, em sua história, salvo algumas exceções, né? Mas, além disso, né? São características do mangá e que diz respeito também a essa popularidade, há outro quesito importante importante aí, João, que neste volume, a gente traz, né? Que é o elemento religioso que também atravessa o mangá, como em outros quadrinhos também. Então, uma análise do fenômeno religioso a partir, né? do mangá, né? Professor, a gente percebe que o mangá, essa questão da cultura oriental, dos anos 2000 pra cá, ele começou a... ele deixou de ser algo local, como o senhor acabou de falar, mas ele foi tomando uma proporção cada vez maior. Então, se tornou uma cultura, né? Se tornou uma cultura, digamos assim, mais abrangente em diversas partes aí, diversos países, diversas partes do mundo. Se a questão dessa cultura oriental tá crescendo, né? Ter tomado de conta, tanto que esse vestido do mangá, que é uma revista em quadrinhos, digamos, um pouco diferente, que o Celeste traz pra frente, né? O visual, a estética é um pouco diferente. A que se deve, na sua opinião, essa questão dessa cultura oriental tá se expandindo cada vez mais? Olha, eu penso assim, vou falar como um chute, o João, mas como um chute, né? No sentido de que, acho que um fator que a gente não pode perder de vista, né? É o fenômeno da globalização, tá? O fenômeno da globalização, a globalização, ele permite, né? Que haja uma superação, né? Dos antigos muros imaginários, digamos assim, culturais, que nos impediam de ter acesso a determinadas culturas por conta de sua distância, né? Então, hoje, com a globalização, com o fenômeno da internet, isso nos permite ter contato com diferentes culturas. E no caso do mangá, é apenas um exemplo. A gente observa, por exemplo, a gente observa que ocorre também um interesse por práticas orientais de meditação, por religiões orientais. Então, são aspectos culturais que nos chegam através desses meios de comunicação, despertando interesse, né? Talvez até no intuito de você superar determinados paradigmas os ocidentais, né? De cultura, que muitas vezes não deram certo, e aí vamos nessa busca de algo que está para além desse universo ocidental. Então, o mangá, ele é um fenômeno, digamos assim, esse interesse do mangá, ele é um fenômeno que eu vejo como sendo atrelado à questão da globalização, e aí todos os seus desdobramentos, né? Como, por exemplo, o fenômeno da internet, que eu citei há pouco. É bem interessante isso. A gente percebe em várias linguagens, né? Tanto na música, nos filmes, não só a questão da cultura japonesa, a cultura coreana, se a gente for ver, o que tem de série, com essa avança dos streamings, o que tem de série coreana, e com uma qualidade muito boa, que chegou até o Brasil, digamos assim, a gente não conhecia. Estava restrito lá. Então, ajuda bastante. Sim, verdade. O texto, mangá e as representações iconográficas e a Bíblia, diálogos com Paul Tillich. Basicamente, o texto fala sobre a questão mais religiosa ou essa conversa entre os mangás e as afirmações de Paul Tillich. Este capítulo à parte, ele apresenta um percurso histórico muito interessante em relação às representações textuais e iconográficas da Bíblia. E isso é interessante porque o texto, na modernidade, ele recebe uma atenção especial como linguagem predileta da racionalidade e dos seus conceitos, né? Enquanto as imagens, elas perderam o posto que antes ocupavam, digamos, por exemplo, como as iluminuras, as xilografuras que apareciam em versões da Bíblia, né? Então, há uma certa predileção pelo texto, enquanto lugar de verdade, digamos assim, né? E o texto nosso, esse capítulo, ele apresenta um certo itinerário, um percurso de como a Bíblia, ela, digamos, ela passou tanto por representações textuais quanto iconográficas até chegar no mangá, até chegar no Japão, né? Então, nesse sentido, aí, o mangá, ele nos apresentou como fonte para análise de suas representações e, mais ainda, também do que as representações, os conteúdos que essas representações podem trazer do elemento religioso. E aí, nossa chave de leitura neste capítulo, ela foi... É o teólogo Poutilic, que se destaca em sua interpretação da cultura e manifestações também de um sagrado que se dá através dessa cultura. E, ao mesmo tempo, nós tomamos bastante cuidado para... Diante do risco que nós tínhamos, né? Também de sermos criticados por forçar, de certa maneira, um apreciador de artes eruditas a uma análise mais popular, digamos assim. Algo que não passava pela mente do autor, Poutilic, mas que o seu pensamento nos deixa certas pistas para esse tipo de análise. E o resultado desse trabalho é interessante, principalmente pelo fato de decodificar o mangá e suas preocupações religiosas. Então, resumindo, o capítulo, ele trabalha um percurso desse estilo, digamos assim, da Bíblia enquanto texto, da Bíblia enquanto iconografia, um pouco também mostrando esse potencial iconográfico das imagens, e até chegar esse mangá, até chegar essa série Nex Mangá, que é uma série bíblica do mangá, e analisando essas imagens, todas essas representações, a partir de um teólogo da cultura, que vê na cultura uma forma de expressão dessa preocupação religiosa, ou uma certa expressão de uma fé presente nos indivíduos. Essa edição Nex Mangá, ela foi lançada quando? Ela é mais recente, é mais antiga? Professor, a Nex Mangá, ela é um lançamento japonês ou é nacional? João, a série, essa série criada pela Nex Mangá, ela tem uma distribuição, uma vendagem de quase 10 milhões de livros e livretos, em 40 idiomas, e esses mangás foram traduzidos para várias línguas, e no Brasil a primeira edição é de 2010, em parceria com uma editora daqui, que é uma editora religiosa, inclusive, chamada Edições Vida Nova. Ah, está bem interessante, porque se foi feita em 40 países, deve ter uma vendagem bacana, não é? Uma distribuição grande. Ela tem um caráter missionário, ela tem um intuito missionário, essa publicação, então, o intuito deles é realmente difundir a Bíblia, né? Difundir a mensagem da Bíblia. Ah, tem um público bem amplo, né? No caso. Uhum, exatamente. Falando um pouco do primeiro texto que você participou, a Paul Tillich apreciaria o Nex Mangá, pela expressão que ela teria na questão religiosa. A que se deve essa possibilidade de ele apreciar uma produção igual ao Nex Mangá? Aí está uma outra questão importante. Eu disse antes que Paul Tillich apreciava mais as artes eruditas, né? Ele também apreciava muito as artes auditivas, como, por exemplo, a música de Bach, né? Mas tinha também um gosto e admiração pelas artes visuais, especialmente na pintura. E duas obras de arte lhe causaram, assim, especial impacto, né? Acho que a gente pode dizer. Embora fossem de épocas bem diferentes, e o Tillich frequentemente fazia referência a essas obras, que é a primeira, A Guernica, de Pablo Picasso, de 1937, que retrata a guerra civil espanhola, e a segunda, A Madonna, de Sandro e Bocelli, de 1477. E a Guernica, de Pablo Picasso, ela teve sua importância devido à manifestação da realidade da condição humana, da tragédia da destruição, do horror, absurdo da guerra e da própria vida. Chegando a, na opinião de Paul Tillich, ser considerada a obra mais importante da arte protestante contemporânea. Enquanto a Madonna, de Bocelli, ao contemplá-la em Berlim, o Tillich, ele diz que teve uma experiência de revelação. Então, o Tillich, ele tinha uma apreciação muito grande por esse tipo de arte, e quando nós falamos que o mangá poderia interessar ao Paul Tillich, nós estamos correndo, mais uma vez, um risco. Por que, possivelmente, o Tillich apreciaria esse tipo de arte? Então, assim, na pesquisa, a gente também corre, se arrisca, corre alguns riscos, e sem querer banalizar a questão, é claro, por que a gente diz isso? Porque o mangá está repleto de figuras religiosas no intuito mesmo de atualizar a mensagem bíblica. A questão que se coloca diante da gente aqui nesse texto é saber se esse estilo é ou não compatível com a religião, ou se não passa de uma quimera sem pé e nem cabeça, somente para fins comerciais. Então, assim, nós trouxemos a análise do mangá porque ali estão presentes, ainda que com traços muito peculiares, estão presentes ali imagens religiosas, ou que fazem referência a imagens mais tradicionais que sejam religiosas. E as escolhas de Pottich, elas se orientavam para essa cultura erudita ao invés de uma cultura de massa, de uma vida cotidiana, daquilo que os alemães chamam de Kiste, mas só que dos dias de Tielich até os dias atuais, muita coisa mudou com relação às artes, com relação às artes e com relação também à literatura. As histórias e quadrinhos é um exemplo disso. Então, as HQs passaram a ser consideradas em 2000, sobretudo, se não me engano, uma arte. Uma arte. Os quadrinhos são reconhecidos como literatura e como arte. Então, isso nos chama a atenção para algo que não é feito de qualquer maneira. E aí, nossa preocupação é, através de Tielich, analisar de que maneira que essa arte pode expressar ou não esse religioso. de que maneira que essa arte ela pode expressar ou não uma busca por um sentido. Esse é o nosso exercício nesse capítulo. Então, se Tielich se interessaria ou não é uma questão que a gente trabalha no texto, mas correndo risco. baseado nas informações que ele nos deixou diante da história. Inclusive, eu separei uma... Um comentário que eu ia fazer que ele se interessou muito pela... Ele se interessava também bastante pela questão da arte expressionista, não é? Aquela arte mais emotiva. A obra primeira do Botticelli comparada à obra do Picasso parece que são dois extremos. Uma extremamente figurativa, a outra bem abstrata, né? Toda quebrada. então eu acho que esse sentido que a obra traz para ele que eu acho que ele apreciava mais. Bem mais adiante, bem mais relevante do que somente a questão estética. A questão do... da fruição artística mesmo. Exato. Do pegar aqui, do sentimento que essa obra fez para ele. E eu separei uma questão aqui. A estética do mangá, ela tem um traço mais cartunesco. ela foge dos padrões normais, digamos assim, né? Os personagens têm as expressões um pouco exageradas, os olhos em alguns estilos de mangá, que são vários estilos, os olhos um pouco mais exagerados, maiores, né? A própria estética dos traços. Então, ela é bem cartunesca. E quando a gente utiliza essa forma de apresentação imagética, essa imagem do mangá para trabalhar uma questão religiosa que é secular, né? A questão da Bíblia é secular, então, não corre o risco de, de certa forma, apresentar como um conteúdo menor, porque você está pegando uma questão da história bíblica e apresentando de forma de mangá, né? Você não estaria infantilizando, de certa forma, para... porque muitos podem pensar dessa maneira aí. ou tratando com menos seriedade, né? Exatamente. Ou porque, assim, a pergunta é por que menor? Por que com menos seriedade, né? E aí, a razão de sua pergunta, João, ela traz à tona justamente a questão que eu coloquei no início. O texto representa mais seriedade que as imagens? Por qual razão? enquanto o texto encerra, assim, muitas vezes, né? As questões a que ele se propõe em conceitos, a imagem, ela pode, ela tem potencial de expandir a compreensão de algo que, às vezes, o texto não permite, dependendo, claro, claro, da maneira como se escreve. no capítulo que nós escrevemos e que estamos falando aqui, discorremos logo na primeira parte sobre a Bíblia, literatura e representação iconográfica, não é? O percurso da Bíblia em suas expressões textuais e iconográficas também, porque na Idade Média nós temos exemplos disso, através das estilografuras que nós falamos aqui há pouco também, até chegar ao mangá, mostra a importante necessidade de recriar parte da literatura cristã ou de outra matriz religiosa com uma certa beleza, leveza e originalidade, proporcionando até mesmo um olhar para além dos dogmatismos e clausuras religiosas ocidentais. Sendo assim, penso eu, no caso dos mangás, os seus traços iconográficos não causam nenhum entrave à credibilidade dos conteúdos religiosos, muito pelo contrário, vejo que podem aprofundá-lo ou até mesmo, para usar aqui um termo teológico, revelá-lo. Então, é bem curioso, porque essa sua pergunta, ela traz à tona esse problema. Por que menor? Porque não é texto? Porque não possui um argumento? porque é imagem? E aí nós devemos então repensar o valor que essas representações ou esses tipos de linguagem têm para a gente. É, quando nós elaboramos a questão, porque basicamente as pessoas ainda observam as produções de quadrinhos, os HQs, os mangás, como algo ainda, algumas situações como uma leitura mais de uma diversão passageira, não tem aquela seriedade de um livro. Então, eu falei, vamos colocar essa pergunta, porque ela questiona isso daí, dessa forma. Como que nós vamos colocar, que algumas pessoas podem perguntar, como nós vamos colocar material religioso da Bíblia, material importantíssimo, em forma de mangá? Parece que a gente está tirando uma seriedade, como você falou, de algo que é importantíssimo. Então, a pergunta veio contra essa afirmação ali. Você tem textos filosóficos hoje, também em quadrinhos, algumas obras de importantes filósofos, como Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, Um Livro Para Todos e Para Ninguém, você tem em formato de quadrinhos, você tem em formato de quadrinhos a obra O Capital de Karl Marx, também, que pouca gente conhece. Então, lógico, de forma muito mais resumida, de forma mais compacta, mas que pode ser também um caminho para um aprofundamento maior acerca da obra. Ou, muitas vezes, a imagem consegue comunicar algo que você precisaria de uma leitura um pouco mais profunda e uma imagem. Essa questão do... Isso já nos leva a outra pergunta que eu vou falar. Tem tanto a questão filosófica também embutida nela. A imagem já foi o fruto de... Muito importante comunicação. Lembra-se que na Idade Média e em outros períodos da história, a imagem comunicava porque sabia se ler. Eram poucos que dominavam conseguiam codificar. E hoje, com esse advento da tecnologia, dos smartphones, a imagem tem um papel fundamental. Você acha que essa questão da imagem na nossa sociedade atual está mudando? Ela vai ficar cada vez mais presente? Se a gente analisar um cartaz publicitário do século 18, 19, 20, a quantidade de texto presente era muito maior do que nós temos agora. Parece que a tendência à imagem está tomando novamente um campo importantíssimo na comunicação. Sempre teve. Mas essa questão da tecnologia, dos celulares, dos smartphones, da comunicação rápida, da pressa digital na sociedade, parece que a imagem vai ficar cada vez mais presente e mais importante na comunicação? Sem dúvida, João, que a tecnologia tem um papel importantíssimo isso aí. A maneira como as informações nos chegam. Não só através de textos, e geralmente são textos curtos, porque hoje você não deve escrever muito, você deve escrever pouco e comunicar mais. E nós estamos hoje também numa cultura que é a cultura dos memes, e os memes se utilizam de quê? De imagens. geralmente de imagens, imagens montadas, de situações da realidade, da vida, enfim, para determinados objetivos. Então, assim, eu vejo que a proporcionalidade entre imagens e textos tende cada vez mais a aumentar, só que não com a mesma complexidade de textos de outrora, e as imagens também de igual forma. Porque quem hoje que se interessa em visitar uma exposição no museu? Quem se interessa hoje de visitar uma exposição de arte moderna, ou antiga mesmo, enfim? Quem hoje não trocaria uma visita a um desses lugares por um celular, por uma tela de celular? Então, se hoje as imagens estão mais presentes, também menos exigentes estão, digamos assim, de um aprofundamento, e daí nos remete novamente a nosso, digamos assim, nosso autor aqui, que é o Poutilis. Até que ponto, por isso, nosso risco, volto a falar nisso, até que ponto o mangá expressa um sentido religioso, um estilo religioso que proporcione a quem lê, a quem vê, uma experiência, digamos assim, religiosa, até que ponto, né? Então, são tentativas que nós fizemos através desse pensamento para uma análise de uma, de um tipo de arte que, digamos assim, ganhou mais importância no mundo contemporâneo, né? dessa pesquisa em história em quadrinhos, academia e histórias em quadrinhos, será que é uma fórmula que já tem, a gente tem crescido bastante as pesquisas dentro da história em quadrinhos, quais são os campos que o senhor acha interessante para trabalhar a pesquisa em quadrinhos? Eu tenho que pensar, assim, para falar com mais propriedade, João, eu vou pensar a partir da minha própria área. Então, assim, os quadrinhos, as HQs, seja ela qual for, ela, para a pesquisa sociológica, filosófica, ela tem uma importância muito grande, né? Então, através dos padrinhos como os PINX, que foi meu objeto de estudo durante o pós-doutorado, como que, através de tiras, como as de Charles Schultz, que apresentam crianças, a gente percebe ali preocupações de caráter existencialista. Se eu chegar para uma criança e falar sobre isso, ela não vai entender jamais. Daí, quer dizer, não vai entender jamais, ela até pode entender, mas talvez não com o mesmo tempo, né? Enfim, então, os quadrinhos, as tiras podem ser uma excelente fonte de estudos para quem está interessado em descobrir como que, através da arte, as pessoas comunicam questões filosóficas, né? Então, e também situações de caráter social, político, econômico, né? Através de uma literatura como essa, de uma arte, como HQ, eu posso compreender uma determinada época, né? Como próprio, cito novamente, acho que, por conta da minha pesquisa, próprio Pinnuts, né? desde a época em que foi criado, né? Até a época em que Charles Schultz nos deixou, você tem ali situações históricas, sociais e econômicas profundas, personagens que tratam de questões raciais, como o caso do Franklin, né? Por que que foi criado o Franklin, né? Então, foi criado a partir de uma demanda, né? De segregação racial nos Estados Unidos. Então, quer dizer, não é algo que é criado, assim, aleatoriamente, somente para fins comerciais, é algo que traz à tona questões que estão na sociedade. Então, para quem gosta, para quem se interessa pelos quadrinhos, eles podem, sim, ser uma excelente ferramenta ou uma excelente janela, vamos usar essa expressão, essa metáfora, uma janela para a compreensão de realidades históricas, sociais e econômicas. Eu acho, eu falo assim, e até mesmo teológicas, eu tenho uma formação de teologia e o caso dos Plínutes, por exemplo, revelam também algumas questões teológicas, de fundo teológico. Basta atenção, para que a leitura não vire mero entretenimento. Qualquer leitura, acho que ela pode acabar se tornando obsoleta ou pode se tornar sem valor se eu não tiver atenção. a questão, se a gente for observar pelo campo da arte, a arte dentro da história ela serve refletir o momento social. Isso daí é inerente. Você citou essa questão da criação do Franklin dentro dos pianutes, que foi subjeto de estudo, foi uma representação daquele momento social que estava vivendo. Então, é uma fonte de pesquisa tanto histórica entre as demais que tem ali. Isso é bem interessante. A gente está partindo para o nosso final de entrevista aqui. Eu não sei se já fizeram essa pergunta nas outras, mas eu sempre gosto de destacar uma leitura que teve uma importância de quadrinhos para você que você poderia sugerir. E até mesmo um personagem que você acha interessante, que tem um caráter bacana, que chamou sua atenção para sugerir para a gente, para quem está assistindo a gente. Em 2000, setembro de 2001, qual foi o acontecimento histórico? Foi o ataque às Torres Gêmeas. Todos nós lembramos disso. Todos nós presenciamos de alguma maneira este fato histórico. E eu lembro de ter lido muitos textos que falavam sobre esse acontecimento, inclusive, de um romancista de minha que eu tenho grande admiração, que é o José Saramago, quando ele escreveu um texto que foi publicado também pela Folha de São Paulo chamado Fator Deus. Muito interessante esse texto. e aí nessa época eu frequentava muitas bancas, bancas de revistas e tal, e eu lembro de ter visto uma revista do Homem-Aranha, do Spider-Man, a capa preta, de capa preta. Então, a leitura dessa revista eu acho muito interessante. a sensibilidade do editor diante do fato ocorrido. E mostrando ali aqueles heróis, não só o Homem-Aranha, mas outros heróis sensibilizados diante daquele fato, chocados, apômitos diante daquele fato. Então, essa obra, para mim, foi muito importante. além dela, as tiras do próprio Charre Chus, Charre Brau, seus amigos, eu não acho, João, que sejam tiras fáceis de ler, não acho fácil de ler, embora tenha toda ali aquela caricatura de crianças, enfim, aqueles balões textos pequenos, tal, não acho fácil, mas é uma leitura que, às vezes, três quadrinhos daquele ali requer uma tensão de um certo tempo. Maior do que aquele contato que você tem imediato com a imagem, você fica refletindo acerca daquilo que foi dito. Então, eu sugiro aos amantes dos quadrinhos, aos pesquisadores também, que se atentem a partir dessas recomendações, não é? A profundidade que tem as HQs, os quadrinhos, enfim, tanto para questões religiosas, quanto para questões filosóficas, sociológicas, enfim. alguns desses quadrinhos que você citou, né, dos pianutes, é curioso que eles nos questionam e eles incomodam, você já percebeu? Você não consegue simplesmente ler pelo entretenimento, ele te chama, é um gancho incrível porque você lê uma, duas, três vezes porque ele está te incomodando, você não quer simplesmente largar, ele questiona você, ele faz você pensar. isso eu acho que é algo interessantíssimo que o autor conseguia fazer, essa mágica, em três quadrinhos, ele questiona todo um universo ali presente e que nos chama para esse pensamento, é uma mágica mesmo, é um alento nato. Professor, eu quero agradecer novamente pelo seu tempo, pelo carinho com que o senhor sempre atende, eu vou no PEC, mais uma entrevista para nós falando do lançamento e aproveitando para perguntar se vai ter volume, três da edição? Essa pergunta é dirigida, hein, João? É possível, é possível, apesar... Organizar os vários pesquisadores, os vários textos, os assuntos correlatos para poder montar, às vezes demora um pouco também, né? É, demora, esse processo de organização de livro, ele sempre demora, mas eu acredito que é possível, sim, a dinâmica das produções também de literatura, mangá, quadrinhos, ela é muito grande e isso nos oferece cada vez mais ferramentas para poder produzir mais e pesquisar mais assuntos relacionados a isso. Eu acredito que é possível, é possível, é possível. Se é possível, será, né? Isso. Pessoal que assistiu o nosso vídeo, não se esqueça aí de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal também. Ok? Professora, até a próxima. Até a próxima, João. Valeu. Um abraço para toda a galera aí do Nitex. Tchau. 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 Tchau, tchau.